Oi galera, passando para mostrar uma gambiarra fantástica que a gente fez Isso é um monopé para quem faz filmagem, especialmente eu fiz isso para uma amiga nossa que filma em uma mesa Isso aqui você compra, custa R$10,00, era bem barato, custava R$5,00 antes da pandemia Um parafuso com uma porca que aperta, um capo Isso aqui é um eletroduto, eu fiz com tudo o que eu tinha em casa Um eletroduto Esse cano aqui é o que chama de cano de meia e esse aqui 3,4 Esse cano aqui tem 20 centímetros e esse aqui tem 25 Isso aqui é para regular a altura E para que se consiga fixá-lo, eu fiz, peguei um balde Coloquei a gamassa pronta e chumbei o pé dele Certo? E ele ficou isso aqui Gostaram? A borboleta de baixo Que é quem prende É rosqueável Aqui embaixo você tem o parafuso, isso aqui você bota na altura que quiser Ele desce, ele sobe E aqui E tem uma rosca Ainda está curando Olha, mostra aqui Pronto Fica super fácil até se você quiser levar para um cano é só segurar aqui Pode até amarrar um cordão aqui embaixo E está feito E está feito Material barato, reciclado Um tripé desse, depois da pandemia Mais simples, custa 100 reais Um pedacinho de cano desse aqui, custa 6 reais E esse outro ele é mais barato Vamos dizer que é 12 reais isso aqui É 1k Essas duas conexões aqui Isso aqui sai menos de 25 reais Logicamente Também se você comprar um tripé Isso aqui não vem nele É muito raro Tripé profissional Custa 10 reais Gostaram do vídeo? Deixe o like Passa para os amigos que começaram agora a filmar no Youtube E precisa de um material legal e barato de se fazer Fiquem com Deus Fiquem com Deus